Recado do telespectador, DDD3399111443. Ô Bebiano, você não fica bravo não, porque nós só fazemos umas mexidas no estúdio novo. Os meninos prometem assim, nós vamos aproveitar cada canto desse estúdio, né Lamonier? Então vai ter hora que nós vamos fazer umas viradas aqui, ô Bebiano. Sem combinar, viu? É, pra nós... É, você pensa... Isso é bom, que a gente treinou, né? Rapaz, Nico, estou ligadinho no seu jornal, o estúdio está perfeito. É mesmo, minha mãe não falou nada do estúdio até agora, sabe que é porque eu não fui na casa dela ainda, Lamonier? Hã? Que o povo tá falando na rua aí, viu? Que eu fiquei muito mais bonito. Viu, Bebiano? Que a câmera 4K, ela... Parece que ela mostra mais... Você entendeu, né? É. Aí, ó... Oi, Nico, aqui é a Ângela, do bairro Vitória. Hoje quero parabenizar meus bebês. Luara, Liz e Lohan Félix. Aí, ó, estão todos eles. Uai, ele também é bebê? Hã? Luara e Liz. E ele também é bebê? Lohan Félix. Bebezão. É... Tá aí, Ângela. Tá abraçado. O bebezão e os bebezinhas. Próxima! Ela ficou brava com alguma coisa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Boa tarde, Nico. Falo do Baixo São Raimundo. Manda um abraço pra minha mãe. Desejando um feliz aniversário. O nome dela é Ivanete. Minha vida, minha rainha. Ô vida, ô rainha. Ela pegou uma foto sua que você não quis sorrir pra colocar no balão geral. Pra dizer que hoje ela vai te fazer sorrir muito. É filha, né? É filha. Vai... Você vai arrumar a casa toda. Lavar o quintal. Colocar a ração pros cachorros. Tudo! Na hora que você entrar pela porta... Parabéns! Aquela surpresa maravilhosa. Aquela torta de frango, hein, Lamone? Hã? Com refrigerante. Eu sei, eu sei. Próxima! Ah lá, ela tá lendo, rapaz. Aí, Ivanete, você que gosta desse negócio de fotografia. Que fotão, hein, rapaz? Que fotão, hein? Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da minha filha, Rafaela, com dois L's. Que completa 11 anos. Eu tenho uma sobrinha que chama Rafaela, que é R-A-P-H-A-L-L-A. Rafaela. É, P-H com som de farmácia. É, com som de farmácia. Rafaela. Essa aqui é Rafaela, com dois L's. Que completou 11 anos. Que Deus abençoe e sempre ilumine. Diz o Igor. Filha! O pai te ama muito, felicidades. Igor, do bairro Caravelas. Que moça linda, hein, rapaz? E leitora, né? Vai ser isso aí. O futuro vai ser uma... Intelectual. Olha o óculos dela. Óculos de pessoa intelectual. Próxima! Falando em óculos. As vieram tudo de óculos aqui, ó. Viviana Rocha que mandou. Deixa eu ver o que é aqui. Boa tarde, Nico. Meu nome é Viviane. Sou do bairro Caravelas, em GV. Outro do bairro... Nossa audiência do Caravelas tá pocando na alta. Sexta foi aniversário da minha mãe. Ah, é? Dona Maria, que mora em Era Nova. Era Nova pertence aqui ao Percata, querida. Manda um feliz aniversário pra ela. Eu vou mandar. Estamos ligados no seu programa. Você anota mil! Primeiro, parabéns. Nós vamos cantar no estúdio novo, Lamonier. Vamos cantar pra ver como é que fica? Parabéns a você. Ó! Deu mais pressão? Felicidade. Muitos anos. Viu o parabéns em 4K? Como é que ele é mais... É, a palma da gente fica mais forte. Próxima! A ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Nathalie, de Teó Flotone. Sou sua fã. Não me abandone. Manda um abraço pra minha irmã, Eva. Do bairro Novo Horizonte. É pequena, Eva. Eva. A ela aí. Beijo pra ela. Aí, Lamonier. Tá na área. A ela aí, ó. Do bairro Novo Horizonte. Nathalie, beijo pra você. E um beijo pra Eva, sua irmã. Próxima! Volta lá um pouquinho. Ô, 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 ô. Volta pra mim e pra ela lá. De quem é esse pé aqui, ó. Tudo que aparece na foto, você tem que mostrar. Tem um pé aqui. Quer saber de quem? É. Quer saber de quem é esse pé aqui? Ei, bebiano. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus. Sou a Vilma. Tô mandando a foto da minha sobrinha, Ana Júlia. Que mocinha. Linda essa coelhinha aí, ó. Manda um beijo pra ela e pra avó dela. Beijo pra coelhinha, pra vovó dela. A vovó dela é a Dona Aracy, que não perde seu programa. Dona Aracy, Dona Aracy. Eu tô esperando o café, Dona Aracy. Balança, beijão. Vamos mandar um balança pra ela. Balança, beijê. É a Vilma. Nota mil pra todos vocês aí. Vilma. Beijo pra você. Aí, com essa imagem linda, a gente termina as mensagens, né? Vem comigo aqui. Vem comigo aqui.